Eu beijo a noite, beijo o dia, também beijo ou beijo a flor Quantos beijos tem a vida, quantas vidas tem o amor Eu beijo a noite, beijo o dia, também beijo ou beijo a flor Quantos beijos tem a vida, quantas vidas tem o amor A alegria fez rio, ei, ô, no meu peito cantador, ei, ô Mas vai da poesia, quando rima com amor A alegria fez rio, ei, ô, no meu peito cantador, ei, ô Mas vai da poesia, quando rima com amor Beijo a noite, beijo o dia, também beijo ou beijo a flor Quantos beijos tem a vida, quantas vidas tem o amor Eu beijo a noite, beijo o dia, também beijo ou beijo a flor Quantos beijos tem a vida, quantas vidas tem o amor A alegria fez rio, ei, ô, no meu peito cantador, ei, ô Mas vai da poesia, quando rima com amor Beijo a noite, beijo a noite, beijo o dia, também beijo ou beijo a flor Quantos beijos tem a vida, quantas vidas tem o amor Eu beijo a noite, beijo o anjo Qu葉 da poesia, alguém se torna o amor Fotando com amor Mont qual do céu Li Vivo Apo